É muito diferente trabalhar com o cara que te contrata, a editora europeia, editora americana, os prazos, a maneira de trabalho, a liberdade criativa, tem muita diferença de um para o outro? É, ó, para os americanos, é uma página por dia. Você tem uma liberdade, dependendo do seu contato que você tem com o roteirista ou com o editor. Como é que chega isso para você? O roteirista mandou? Chega em inglês para mim. Tem cópia, o e-mail é tudo copiado, a gente conversa com a equipe toda. O que você define? O que vai entrar em um quadrinho? Naquele quadro, o que vai entrar de imagem, o que não vai? Vem assim o roteiro. Página 1, painel 1, cidade de Nova York, há pombos no céu, entendeu? O super-homem está voando ao longe. Aí você tem que pensar como se fosse um diretor de cinema. Essa liberdade, a visão. Então, por exemplo, é o roteiro mesmo do cinema e o que você vai colocar na lente ali da câmera. Exatamente. Aí você tem que ter noção de composição, de não deixar nada tangenciando, deixar espaço para balão. Então, tem que pensar tudo isso em pouco tempo. Já para a Europa, você tem mais liberdade, eles são mais contemplativos. Então, assim, aquela cena de Nova York, eu podia resumir ela em um prédio super-homem ao longe. Já para o europeu, que ele é mais contemplativo, aí você deixa a imagem mais panorâmica, você valoriza ali o cenário, você coloca alguns elementos aqui. Então, você também vai valorizar a sua arte, porque você tem um prazo maior. Então, assim, às vezes uma página você pode levar até uma semana para fazer, entendeu? Porque você tem um prazo de um ano para 54 páginas, entende? E o seu estilo? Claro, você tem o seu traço e tudo mais, mas isso da linguagem de um para o outro, muda muito isso? Ou assim, por causa dos detalhes e tudo mais? Muda. Para o mercado europeu, o meu trabalho é mais clássico, mais realista, mais clássico. Para o mercado americano, já é um pouco mais estilizado. Isso te ajuda no prazo e também a editora pede. Nesse meio, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Nesse meio é o seguinte, você mostra o trabalho que você faz, o agente sabe que o desenho tem potencial de fazer vários estilos, como eu faço, desde o mangá até o realismo. Entendeu? Então, ele sabe que tem essa facilidade, então ele me oferece para outros clientes que trabalham com o tipo de arte. Então assim, para a Disney e para a Marvel eu faço uma coisa mais estilizada. Para a Solé já é uma coisa mais clássica. Você tem preferência para um gênero de super-herói ou realismo, assim, para você trabalhar pessoalmente ou não? Eu não quero que eu sou prepotente, mas, cara, eu trabalhei em tanta coisa que estar sentado em casa desenhando é um sonho realizado. Não importa. Eu não sinto dificuldade. Tem. Às vezes o cara me pede, ô gente, você consegue emular tal estilo ou parecido? Lógico que eu vou levar ali, me dá aqui que eu vou dar uma estudada em uma semana. Eu tento fazer. Entendeu? Se eu não conseguir fazer, passo para frente. Mas eu nunca tive dificuldade com isso. Eu não acho que eu não tenho o melhor ou o pior, entendeu? É lógico que o realismo vai te exigir mais do que o estilizado, né? Diz ITMI Transcrição e Legendas Pedro Negri